Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Laura, streamer oficial da PKT, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês de forma bem simples e rápida como configurar o Sound Alerts no seu canal da Twitch pra serem resgatados com bits ou com pontos de canal no seu canal da Twitch. Então, galera, o primeiro passo é você entrar no site do Sound Alerts, tá? Que é esse sitezinho aqui. Você vai entrar no site, provavelmente ele vai estar em inglês, mas é só você clicar aqui e mudar a linguagem pro português brasileiro. Feito isso, você vem e clica em login do streamer e login com a Twitch. O meu já foi automático porque já estava logado, então ele vai automaticamente. Feito isso, a gente já vai estar aqui na página do seu dashboard, né? Aqui vai mostrar algumas coisas do seu canal, como o total de subs, os followers diários, os subs e os bits. E aí você clica aqui em meus alertas, certo? Primeiramente eu vou ensinar vocês como colocar a extensão na sua Twitch. Aqui é aquela extensão que fica aqui no seu painelzinho de sobre no seu canal da Twitch, certo? Gente, pra ativar o painel aqui, pra ficar aparecendo no seu canal, é muito simples, tá? No meu aqui eu desativei porque eu vou ativar ele junto com vocês pra estar mostrando. Você vai clicar no seu perfil, vai vir em painel de controle do criador. Vem aqui no cantinho em extensões e aí você vai digitar Sound Alex e dá um Enter. E aí você vai adicionar. O meu já está adicionado, mas você vai clicar aqui em adicionar. Vai vir aqui em minhas extensões e ativar. Eu vou ativar como painel 3 porque eu já tenho duas extensões ativadas no painel 1 e 2. Então eu vou adicionar, definir como painel 3, concluído. Daí você vem no seu canal, sobre, e o painelzinho já vai aparecer aqui pra você. Agora, galerinha, pra adicionar os sons lá na sua extensão, como que faz? Você vem em meus alertas aqui no site do Sound Alerts e clica aqui em extensão, já está aqui selecionado. E aí você vem adicionar novo botão e som. Aqui você pode escolher os sons que ele já oferece, já tem vários aqui, né? Você pode escolher. Ou você pode fazer um upload do seu áudio. Aqui vai aparecer tudo bonitinho. Eu vou colocar um aleatório aqui só pra demonstrar pra vocês. Vou adicionar esse. E aí ele entra com 100 bits. Aqui você, clicando em cima dele, pode mudar o valor que você quiser. Eu vou deixar aqui em 100 bits. Aqui você pode selecionar esse botão só pra subs que podem usar ou não. Como esse aqui é com bit, eu prefiro deixar desativada essa opção. E aqui você pode escolher se vai aparecer o alerta na sua live ou não, tá? Um alerta visual. Eu não gosto. Pra mim, eu prefiro só o sonzinho. Então, eu deixo 100. E quando você vem aqui no seu painel, já tá aqui adicionado o seu som, ok? Caso você queira remover algum áudio desses aqui que você colocou, você clica, seleciona o que você quer. Vem nos três pontinhos e remover. Remover. Dá uma atualizada aqui no seu canal. Volta aqui no painel e já tem saído. Extensão configurada. Aqui você pode adicionar até 30 áudios, tá? E pra adicionar os pontos de canal, você vai clicar aqui em Channel Points e vai fazer basicamente o mesmo processo. Vai adicionar novo botão. Som. Vai adicionar um áudio. Eu vou adicionar esse aqui só pra exemplificar, mas você pode fazer o upload do seu computador também. E aí você configura aqui o nome que vai ficar aparecendo lá. Eu vou deixar esse por enquanto. A quantidade de pontos que ele vai valer, eu vou deixar 500 porque é padrão, dos que eu já tenho. Tempo de espera entre um e outro, eu vou deixar 2 segundos porque, se eu não me engano, esse áudio aqui só tem 1 segundo, então é pouca coisa. O som sempre de uma baixada eu deixo em 50%, que é pra ele não estourar e nem ficar mais alto que a minha voz. Essa animação eu particularmente não gosto, eu não uso. Caso você queira colocar lá, você pode usar a animação, pode usar o default, enfim. Eu não gosto, então eu deixo 100. E aí você pode adicionar até 10 áudios desse aqui. Então aí você configura da forma que você preferir, da forma que você achar melhor. E é isso, galera. Depois de você configurar os áudios da forma que você preferir, você vem em configurações. Configuração. Se você usa o OBS, você vai clicar nesse link. Se você usa o Streamlabs ou algum desses outros, você clica aqui. No meu caso, eu uso o OBS, então vamos clicar aqui. Você pode clicar e arrastar lá para o OBS ou usar o copy e cola, né? Eu vou copiar aqui o link. Venho no meu OBS e vou criar uma fonte de navegador ou browser, né? Não sei se está em inglês o seu. Vou colocar aqui áudios. Ok. Cola aqui o link. Ajusta aqui do jeito que você preferir. Eu vou colocar de qualquer jeito porque eu já tenho, né? E prontinho, gente. Só isso. Bem simples, bem fácil. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like. Se ainda está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo streamer que está precisando de umas dicas para dar um up na live dele. É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.